Olha, um homem morreu após sofrer um grave acidente entre o município de Lagoa Alegre e Zé de Freitas. O repórter Alexandre Gomes tem as informações. Vamos acompanhar na tela do maior programa policial do Estado. Tope ao ir! Mais um acidente com o animal na pista deixa uma vítima fatal na região norte do Estado. Dessa vez, na PI-366, entre os municípios de Lagoa Alegre e José de Freitas. Francisco das Chagas Oliveira Batista, o Quinca do sorvete como era conhecido. Segundo informações, Quinca estava se deslocando de Lagoa Alegre para José de Freitas, quando bateu no animal. Foi socorrido para o hospital da cidade e em seguida para o HUT em Teresina, onde passou por cirurgia, mas acabou falecendo. A vítima estava acompanhada de um filho e sofreu escoriações leves. Quinca era bastante querido em José de Freitas e era vendedor de sorvetes em eventos. O cantor Stan Leguer, que é irmão da vítima, falou com nossa reportagem. Ele nas festividades de Lagoa Alegre, aniversário, pegando festejo, que ele tem as marcas de sorvete, a esposa dele ali lá. Ele voltando meia-noite, na entrada da cidade de Lagoa Alegre, ele se chocou com a vaca. Aí teve o primeiro socorro para Lagoa Alegre, a segunda foi caminhada para o HUT, aí um dia entrou num processo de cirurgia sobre a pancada. Não foi nem na cabeça, foi mais na região do Tórago, isso aqui, né? Infelizmente, mais uma vida perdida com um animal na pista, né? E pedi aos criadores de animais que tomem uma providência. Enquanto não criaram a lei para mexer no bolso desses criadores, matou, derrubou alguém, isso acaba na mesma hora, pode ter certeza. Fica só a dor para a gente. Pois é, pai, que coisa, né? Os pêsames aí, a família.